São 15 para as 10, 5 de dezembro, Sassi. Aqui é o Sassi, aqui é onde estão os Bolívar, tem vários pacotes de Bolívar aqui. Aqui é uma sala, tem mais aqui nessa outra sala, tem mais aqui e o restante está aqui nessa sala. Eu vou mandar o vídeo para você mandar para o embaixador e nós temos aqui 1 milhão e 400 milhões de Bolívar. Aí está a bolsa, todas as bolsas, todos os sacos que estão aí é Bolívar. Eu pessoalmente estou aqui mostrando isso. Tá? E aí E aí